Caramba, tudo está desenvolvendo muito bem Mas o braço podia estar melhor hein Se fosse tipo o Phil Heath estava bom né O volume de treino está alto pra caramba Patinando no gelo, está na hora de mudar isso Vai 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 Então se você que nem esse cara aqui Está patinando nos seus treinos de braço Esse vídeo é pra você Vem comigo que eu vou te passar as melhores dicas Para os braços do Phil Heath Ou quase Então é sempre importante lembrar que a genética é fundamental Para você ter os braços que nem esse cara aqui Ele tem uma facilidade muito grande Mas a gente tem que trabalhar com as armas que a gente tem E nada impede que você trabalhe com o máximo da sua genética Tendo uns ajustes finos ali Fazendo um trabalho específico Você pode desenvolver muito E hoje hein Eu separei alguns exercícios Que vão com certeza ajudar no seu treino de braço Então a primeira coisa importante a você saber É o volume de treino semanal O volume de séries que você faz na sua semana Para cada um desses grupamentos Seja para bíceps ou para tríceps Você pode distribuir isso de várias formas Hoje a gente vai concentrar em um treino de braço Mas nada impede que você faça uma distribuição maior Maior na sua semana Importante também você ter em mente Trabalhar sempre com exercícios que isolem bem o grupamento Aqui a gente vai começar por exemplo Com uma rosca scotch São movimentos que a gente não tem esse cheating A gente não consegue jogar o trampo para outros grupamentos Que não deviam estar na parada Importante também a gente ter em mente Trabalhar com exercícios bem isoladores Aqueles que impedem que a gente tenha muito roubo Outros grupamentos entrem na jogada Sendo que não é o dia deles Hoje vamos começar aqui pela rosca scotch Importante sempre você lembrar que as séries de aquecimento Não são contabilizadas no volume semanal Os movimentos devem ter grande amplitude Lembrando que a musculatura alongada com sobrecarga É o principal fator que vai gerar o estímulo da hipertrofia Controle do movimento tanto na fase concêntrica quanto na excêntrica Para você ter certeza disso Seria legal adicionar também um pico de contração E certificar que esse movimento está sendo com total controle Então outro movimento que eu gosto muito É trabalho de polia Trabalho de polia diferente dos trabalhos de peso livre Você consegue exercer uma tensão constante Seu movimento não é baseado na gravidade Ele é baseado na angulação do vetor de força da polia Só que tem muito problema quando a galera começa a trabalhar na polia Com estabilidade e roubo E por esse motivo a gente vai estar fazendo uso do banco hoje Então agora vamos falar da altura da polia A angulação do banco tem que ser aquela que te torna confortável Para conseguir fazer força A polia em relação a esse banco O que você tem que se atentar? A linha do vetor de força Ela tem que ser diferente da linha do seu antebraço Porque se a partir do momento que seu antebraço vem para a mesma linha O bíceps pede atenção Você já reparou quando o garçom leva uma bandeja Que ele traz aqui? A angulação da força da bandeja É a mesma angulação do antebraço dele E isso alivia o trabalho do bíceps Por isso que ele consegue ficar a noite inteira Levando o pedido para vocês Agora que a gente falou da modelagem do bíceps A gente vai falar realmente do que que dá volume para o seu braço Se você quer ter um braço maior O tríceps é o principal responsável pelo volume do seu braço Aquela sensação realmente de um braço grande De quem treina de verdade Então a gente vai começar agora pelo tríceps paralelo Se você não tem uma máquina de tríceps na sua academia Às vezes você tem um graviton Que é um tríceps livre que você consegue fazer Ou mesmo o mergulho que é Biond School Lembra desse? Esse aí poucas pessoas conhecem a origem Poucas pessoas Então bora trabalhar Então percebeu que eu faço uma ligeira inclinação com o tronco para frente Esse aparelho inclusive ele já tem essa inclinação O que que acontece? A extensão do ombro anatomicamente falando Ela não vai muito para trás Não é anatômico que ele vá muito para trás Então quando você estiver fazendo uma paralela livre por exemplo É interessante e é muito importante que você faça Essa ligeira inclinação para frente Para conseguir isolar o tríceps Sem colocar o seu ombro em risco Pode trazer uma lesão futura Então muita gente gosta de usar paralela Pensando que é um trabalho grande para peitoral Cara, na verdade ele também tem ativação Não tem como não ter Só que é mais uma ação de estabilização Tá? A flexão e extensão de cotovelo Vai trabalhar principalmente o seu tríceps A mesma coisa quando a gente fala de um supino fechado Você deve ter visto alguém fazendo Ou você mesmo fez um smith Supino fechado Grande flexão de cotovelo Grande ativação de tríceps Mas não deixa de ter trabalho de peitoral Então partindo do mesmo princípio que a gente fez Na polia para bíceps A gente vai fazer o mesmo esquema para tríceps O banco vai evitar que a gente faça aquele jogo de tronco Que o pessoal sempre sabe Sempre falar Não sei se eu me inclino para frente Se eu me inclino para trás Aqui vai te manter uma angulação fixa O tempo todo E alunos aplicados que vocês são Que eu sei Né? Já sabem que a angulação do cabo Não pode ser a mesma angulação Que seu braço Porque se a partir do momento que o cabo fica na mesma linha que seu braço Você perde a tensão Porque tudo está sendo estruturado nas suas articulações Em vez da tensão do tríceps em si Então uma grande confusão que existe quando a galera vai treinar tríceps É a angulação que ele vai fazer a extensão Pô, mas eu faço de dentro para fora Faço de cima para baixo Cara, isso pouco importa Realmente o que vai ser diferente no seu tríceps Nos exercícios que você for escolhendo É o grau de flexão do seu ombro Quanto mais flexionado ele estiver Trabalhar com ele alto Mais você vai até alongando a cabeça longa do tríceps Mais você vai conseguir trabalhar ela E realmente essa que é a parte que vai dar mais volume para o seu braço Então nunca se esqueça de adicionar Pelo menos um exercício com flexão de ombro Para a cabeça longa, tá? Para que você consiga ter um trabalho mais completo do seu braço E assim chegar mais perto do fio HIIT Então é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido essa didática Que a gente fez dos treinos de braço Que é adicionar bastante cultura ao treinamento de vocês Lembra sempre de contabilizar as suas séries semanais, tá? Esse trabalho semanal tem que ser aumentado progressivamente E não existe problema em você distribuir esse trabalho durante a semana, tá? Às vezes o último exercício começa a ficar meio mal feito e tal Então cara, se começou a ficar muito desgastante É interessante que você quebre esse treino E distribua na sua semana Para que você mantenha a qualidade dos exercícios sempre alta Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui embaixo que exercícios que vocês querem ver Que a gente vai trabalhar cada vez mais para melhorar o treino de vocês Tamo junto! Amém! Amém!